De que adianta você fugir, solte seus cabelos, fique a sorrir. Vou fotografar sua mente, quero ver seu corpo presente, quero ver de perto o seu amor. Não ligue pra vida, resto de amor, não importa o mundo a se revelar. Eu vou ampliar sua vida, em alto contraste com a volta, close em preto e branco com muito amor. Quero ver você de perto, quero ver você de perto. Quero ver você de perto, quero ver você de perto. Não ligue pra vida, resto de amor, não importa o mundo a se revelar. Quero ver você de perto, quero ver você de perto, quero ver você de perto. Quero ver você de perto. Quero ver você de perto. Quero ver você de perto.